Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Escuta bem o que eu vou te falar, nem tudo que parece é igual. Então fica atento a isso, tá bom? Se você quer entender o que eu quero dizer com isso, assista esse vídeo até o final e você vai saber o que eu tô falando. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Deixa eu apresentar aqui pra você essas duas placas de unidade externa de máquina inverter. Eu tenho aqui uma placa utilizada em modelos mais antigos da marca Mideia, da Carre e da Spring. Essa placa é mais conhecida na Mideia Liva, tá? Na Mideia Liva é muito comum de nós encontrarmos esse modelo de placa, que é mais antigo. E eu tenho essa outra placa aqui, que é mais nova, utilizada nos modelos da Mideia. E por que eu tô apresentando essas duas placas aqui? Porque elas têm algo em comum, né? Pelo menos é o que algumas pessoas pensam. Mas é o seguinte, eu preciso que você preste bastante atenção na informação que eu vou passar agora. Porque eu tenho aqui o sensor dessa placa. Eu vou mostrar aqui pra você, que é um chicote de sensores, né? Um conector com os três sensores. E aqui nós temos o conector do sensor dessa placa. E aqui nós temos o conector do sensor dessa outra mais antiga. Como você pode ver aí, o sensor se encaixa perfeitamente aqui, porque ele é daqui. Mas, se eu agora for para o outro lado, para outra placa mais antiga, você pode ver aí que ele também se encaixa perfeitamente. Logo, a galera pensa logo o seguinte. Esse sensor, ele é intercambiável. Ele serve tanto para essa placa como para essa. Só que não, pessoal. Muita atenção no que a placa está te informando. Vamos olhar de perto para você ver as descrições que a serigrafia, que é essa descrição que tem próximo ao conector, está te falando sobre os sensores. Vamos começar por essa daqui, que é a mais nova. Como você pode ver, esse daí é o conector do sensor e nós temos as seguintes descrições. Temos TP para o primeiro sensor, T4 para o sensor do meio e T3 para o sensor do canto direito. O sensor TP se refere ao sensor de descarga. O sensor T4 se refere ao sensor ambiente externo, que fica monitorando a temperatura do ar externo. E o T3 é o sensor do final do condensador, do tubo do condensador, lá embaixo. E aí, o que é importante você prestar atenção? O sensor de descarga, ele tem o seguinte valor nominal. Ele tem o valor de 50K a 25 graus. Já os outros sensores, o T4 e o T3, eles apresentam uma resistência nominal a 25 graus de 10K. E agora, vamos observar o mesmo conector lá na placa mais antiga da Mideia-Liva. Vamos observar agora o conector do sensor na placa mais antiga, utilizado aí na Mideia-Liva. O primeiro conector da esquerda se refere ao T3, que é o sensor do tubo do condensador. O sensor do meio é o T4, ambiente externo. E o sensor de descarga, que é o TP, ele fica do lado direito. Observaram aí que existe uma diferença entre o T3 e o TP, que está invertido nessa placa aqui. Isso é um detalhe que muitos deixam passar despercebido. E o que vai acontecer se você conecta aí o sensor que utiliza na placa mais nova, nessa placa mais antiga? Ou vice-versa. O que vai acontecer? É muito importante você saber dos defeitos que vão ser gerados a partir disso. Porque é muito fácil do técnico se enganar aqui, tá bom? Então tem que ficar atento, tem que conhecer. Porque se você inverte esse sensor, você está enganando a placa. E eu vou explicar agora como que você vai conseguir identificar se isso ocorrer, se você pegar um equipamento com isso alterado, ou se você mesmo for fazer a substituição, tome cuidado, né, para conferir. Vamos entender agora o que esse erro, na verdade, o que esse defeito causado aí, pode gerar para o funcionamento da placa. Quando você inverte os sensores, como eu falei, o sensor de descarga é de 50K, e o sensor do final do tubo é de 10K, e você tem uma inversão, você está pegando o sensor de 10K e colocando na descarga, colocando no sensor de descarga. Você está, a partir de agora, você está dizendo o seguinte para a placa. Como é um sensor NTC, e você está botando no lugar de um sensor de 50K, você está botando um sensor de 10K, você está abaixando a resistência. Consequentemente, você está dizendo para a placa que a temperatura está mais alta. E aí na descarga, pessoal, em temperatura ambiente, vai estar passando para a placa que, na verdade, lá está 70, 60 graus. Então está passando uma informação errada. Está falando, o sensor alterado vai estar falando para a placa, aqui para o microcontrolador, que a temperatura está em 60 graus, 70 graus dependendo de qual realmente for a temperatura ambiente. E aí quando a placa ligar o compressor, ela já vai ligar reduzindo a capacidade do compressor, ou vai ligar e vai desligar o compressor. O compressor não vai funcionar por muito tempo, porque assim que a descarga começar realmente a esquentar, pelo funcionamento normal do compressor, ele vai diminuir a capacidade ou ele vai desligar o equipamento. E quando ocorre a alteração, também aqui no sensor do final do tubo, o que vai acontecer? O sensor nominal é de 10K a 25 graus. Quando você coloca um sensor de 50K, por conta da inversão, você está aumentando a resistência. Consequentemente, você está dizendo para a placa que a temperatura está muito baixa. Isso daí também pode acarretar em erros, em mau funcionamento do compressor. O compressor vai funcionar, bem provável, ele vai disparar mais rápido, tá? Eu já vi situações desse jeito. Você vai ver que o compressor dispara muito mais rápido. Ele já liga em uma frequência muito alta, porque a temperatura está muito baixa, mas logo em seguida ele vai reduzindo até desligar, por conta da inversão também do sensor de descarga. Então, esses são os sintomas que você encontra nessa alteração. Agora eu vou mostrar para você como você pode identificar esse problema. Para fazer o teste, você precisa estar com a placa energizada ou a máquina energizada e conectar no conector test port o analisador. Você precisa ter o analisador, tá, pessoal? Para você conseguir aí fazer a análise do circuito do sensor. Agora a gente vai ver qual é a temperatura que o sensor está medindo. Lembrando que aqui está com o sensor correto, o sensor original dessa máquina. Você vai apertar a tecla ESC e você vai apertar o UP até você começar a ver os sensores, que é a parte de T1. T1 e T2 são os sensores da EVAP, né? Como aqui só está a placa da condensadora conectada, a gente não vai ver. Agora vamos para o T3. Observe que no T3 está em 26 graus. Todos os sensores aqui, eles estão submetidos à mesma temperatura. Então nós temos que encontrar aí valores iguais. Então T3, T4, 27, uma diferença muito pouca. E agora o TP 25. TP é o de descarga. Então observaram, pessoal, que não teve muitas alterações na temperatura? Vamos voltar para a gente ver de novo. Ó, 27, 26,5, tá? Então os três sensores estão apresentando o mesmo valor, tá bom? Vamos agora fazer o mesmo teste, só que agora com o sensor alterado. Vou desligar a placa aqui para a gente repetir o teste. Já liguei aqui a placa. Agora ela está com o sensor alterado, ok? Está com o sensor da placa antiga, da placa da Midea Liva. E agora vamos observar a diferença. Já estou aqui com o analisador novamente aqui da Midea. Vamos apertar a tecla ESC e vamos usar UPDAL para chegar até o T, né? T1, T2, T3, T4 e TP são os sensores. T1 e T2 é da EVAP, não está conectado aqui, por isso que fica em menos 66. O T3, olha o T3, como que ele está alterado agora. A gente botou uma resistência de 50K no lugar de um sensor de 10K. Óbvio que a gente aumentou a resistência, diminuiu a temperatura. Por isso que ele agora está marcando menos 7,5 graus, está alterado. Por isso que força o compressor a ligar em uma frequência mais alta, mais rápida, né? E aí acaba fazendo um ajuste errado do sistema. O T4 é o ambiente externo, está em 26 graus, normal, ele não foi alterado. Mas o TP, olha o TP, está em quase 70 graus. Lembrando que isso é uma temperatura muito alta. Claro que não existe essa temperatura. O sensor está enganando, porque o sensor nominal para esse conector é o sensor de 50K. A gente botou um sensor de 10. Então quando você diminui a resistência, aumenta a temperatura. E aí, dessa forma ele vai funcionar. Mas quando realmente esquentar mais ainda a descarga, ele vai desarmar porque o sensor está alterado. E aí, dessa forma, a gente consegue identificar aí que os sensores estão alterados, tá bom? Por meio do analisador, dá uma ideia que você pode utilizar aí nessa máquina. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa dica. Não esqueça de deixar o like se gostou. Se não gostou, pode também dar o dislike. Não se esqueça de comentar. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Forte abraço e até o próximo vídeo.